Olá. Ué. Entendi. Olá. Tão me ouvindo? Você tá mutado, gordo. Tão me ouvindo? Você é burro, cara. Que loucura. Só queria dizer que é tudo culpa do Travis. Não, eu concordo. Inclusive, você tá muito bonito, viu, Tetejo? Parabéns. Não, você não tá me vendo direito, olha. Olha que gato. Ah, que delícia! Chega, chega. Só queria avisar vocês que a partir desse momento eu estou gravando e vocês vão aparecer no meu futuro canal. Faz isso hoje não, gordo? Tô fazendo já. Vamos inovar. Ah, que isso. Seus inscritos não vão conhecer mais você, jogando de Sled? Eu estou deixando meu passado no passado. Que isso. Saudades, Teteus Raiz. Você precisa utilizar seu drone pra lugar mais bom. A thumb do vídeo tem que ser um Teteu de cueca. Nossa. Não, né? Que daí eu levo um bug. Menos que isso. Menos que isso eu não assisto. Leva nada. O YouTube vai entender isso. O YouTube vai entender, velho. Tá lá no último andar, lá em cima. Ah, sério? Tem multi. Ah, eu percebi. Eu também. Dez segundos pra inserção. Putz. Beleza. Cinco segundos pra inserção. Eu vou tentar entrar pela janela do banheiro, Luiz. Nunca dá boa, mas vai nessa. Ô, gordo, peraí. Abre aí. Dá uma retada, Bu. Isso mesmo. Nossa, da onde? Nem vi, cara. Meu Deus do céu. Pug, macho, pug, macho. Peraí. Não, me matou. Nossa, começamos bem. Drone pronto pra a ação. Pronto pra demolir. Detonar. O cara lá em cima. Eu abri a porta lá do Castle. Olha isso. Linda. Tem mais cara aí, viu, Luiz? Na direita, eu tenho certeza que tem uma mira. Aonde ela tá? É, tá um aliado. Corre, borracha. Ah, perdi o messo. Cargo um... Um quarto aí. Beleza. Fio no saco. Fio no saco. Fula aí, filho. Sua vida é... Fula, filho. Fula. Acredite no seu potencial. Não, sem cordinha. Só pula. Deve pra entrar aí, sim. Arrebenta a corda agora. Boa! Morreu, não? Como ele morreu? Ah, olha ali. Fico pensando na morte da bezerra. Eu levei o meu. É... Inovar pelo no múltiplo, né? Ué? É. Inovar pelo no múltiplo. Pô, vai de... Cairo, Luiz. Pra fechar a porta lá, mano. Qual a porta? Olha, caiu. Qual a localização das bombas? Bom, já descobri. Recarregado! Reste ativada pronta pra agir. Reste liberada. Pegar eles, parceiro. Paredes fortalecidas! Os inimigos localizaram a bomba. Proteja. Elefante ativada. O bordo. Oi, Jesus. Ah, tá dando pra entender o que eu falo, então? Ah, eu tô entrando de boa. O bicho tá me avançando! Veste operando. Você tá com a voz estranha? Tipo, não de rouco. Eu já tô rouco mesmo. Veste operando! Vou tentar dar uma de esperto aqui. Ah, quem que você fez da puta que... Não tô falando mais nada. O que que foi? O cara destruiu meu bagulho aqui. Ai, meu Deus! Fui muito vesgo. Nossa, cara. O bug dele está bem zoado. Eu tenho que pegar a bateria. Zorbeu ou não? Zorbeu ou não? Zorbeu na puta. Agora! Eu acho que a gente vai perder. Ah, eu nem acho Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Voltei Caralho, esse Hugo é lazarento Nossa, boa Ô Trex Oi Xingar o cara lá, você quer um bom nisso? Xingar como se eu tô usando 0-2, né? Sinceramente eu não sei nem o que pegar pra jogar Vou inovar Eu sei, eu sei o que pegar Teteus Raiz Upto Você tá gravando por quê, Teteus? Eu tenho uma placa de captura Você precisa utilizar seu drone pra localizar Mas você tá gravando só o jogo ou a voz também? O jogo em voz Ah, dá uma Ah é, você usa o Skype pelo videogame, né? Isso aí Eu tô começando a achar que o Programa tá na minha colecção Não a de vocês A voz do Teteu tá igual a do Luiz Ah, então O Gordo falou Falou que a minha tá normal pra ele Você encontrou uma bomba É, então Deve ser a minha, então É que a minha é bichada Por isso que eu já nunca falo que não é a minha Nossa Que cagado Acabou a munição Ah, velho Foi mal, não tinha visto Entra pra esse negócio que eu abri aí, tá? Você vai cair lá dentro do bomba Não, pega aí, pega aí, pega aí Bomba de clã está ali Ah, velho Não fez nada Ah, você tá dentro do bomba Onde é, caralho? Olha no cantinho Olha nessa coisinha na tua direita aí, ô Gordo Coloca um fio Olha na tua direita, Gordo Sim, tô vendo Coloca um fio na parede Aqui? É, pra ver se não tem ninguém dentro Onde é, onde é 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 Aí, vai aparecer aí Tá vindo Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Ah, Luiz Esse que tá com fone aí, você ajuda aí Ele também tá Porque ele falou que tá dando a volta Ele tá dando a volta O Gordo, vira atirando ali e pega a coisa e arma Mas vira atirando, vira atirando Ah, não Vira atirando Vira atirando Ele tava muito no canto ali, não tinha como atirar Mas vira atirando, caralho Quer ver? Vai vendo Olha onde ele tava Nunca que eu ia ser ali Se virasse atirando, ia pegar pra cagada Aff, velho Ô Gordo, você viu que vai sair dois coisas novas? Vai sair o quê? Dois Operador Ah, eu vi Eu vi que ia sair um Não vi que não ia sair dois Um, pra ver Vai ser meio cacaveiro assim E o outro eu não entendi O que vai fazer Ele tem um relógio e um óculos Que faz alguma coisa Cabelo rodado Sei lá Esperar uma gameplay dele, pelo menos Câmera ativada, minha volta Peste ativada, pronta pra agir Tem... beriguinha? Quê? Aquela granadinha, fora só Ei Cadê você? Tô descendo Tô descendo Tô aqui Abre aqui ó Aqui E aqui Olha ó Barricada instalada na porta Nossa, fodeu Coitada aí, Trance? Boa Cuidado aí, Trance? O desativador de bombas foi instalado com êxito. Desativador localizado, livre-se dele. Ah, meu deus, que leque eu levei. Onde? Onde? Tá dentro do banheiro lá em cima. Nossa. Tá um no banheiro e um embaixo. O guarda matou debaixo, o outro tá no banheiro. Nossa, como é que desativa? Só corre aí. Fica perto, perto do x. Ah, velho, eu não acredito. Meu deus, gordo. Aliados eliminados. Ah, eu tentei. Oi, o Travis, cadê esse lazareno? Puta vida. Comando significant. Agora vem-lёз de cá. Responsorial. Arm яube que-a que os bonbons gostarvam. Áalev. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.